Durante a reunião, o comandante dos bombeiros do interior explicou como será a operação na cidade, até o dia 24 deste mês. Serão disponibilizadas viaturas para ocorrências de incêndios, resgate e salvamento aquático. A novidade é esta base de apoio no pátio do Santuário Nacional. Ele é importante porque em caso de alguma emergência, em caso de algum acidente maior, poderão haver as reuniões aqui, os entendimentos poderão ser mantidos, por quê? O carro oferece uma sala de reuniões, boa, para 10 pessoas, quadros, dá para fazer projeções, oferece também uma mapoteca, oferece sistema de rádio e comunicações. Segundo dados do Corpo de Bombeiros, o número de ocorrências tem sido baixo em Aparecida durante o mês da Festa da Padroeira. Nos últimos três anos, foram registrados apenas sete resgates e dois incêndios. Mesmo com toda a estrutura preparada, os bombeiros demonstraram preocupação com a Feira Livre de Aparecida, local de difícil acesso em caso de emergência. Essas fotos mostram um teste realizado pela corporação. Houve dificuldade na circulação das viaturas pelas ruas tomadas pelos ambulantes. É importante que o ambulante colabore com serviços de emergência, deixando espaços para passagem de macas, para as nossas motos operacionais de bombeiros, até para veículos maiores. Não usem fogo, às vezes está com emprego de fogo, um botijão de gás, um fogão. E isso nas proximidades de quê? De papelão, de lona, de plásticos, que são facilmente combustíveis. O prefeito de Aparecida reconheceu a situação delicada não só dos ambulantes, mas também do centro velho da cidade, e disse que já existem projetos para tentar solucionar o problema. Estamos procurando parceria com a iniciativa privada. Entendemos que a Feira realmente é um desafio para a cidade de Aparecida, para os nossos visitantes, até para os nossos comerciantes, mas nós estamos procurando alternativa. Do ponto de vista do centro velho, da área central da cidade, nós estamos aí com alguns projetos, junto com a unidade do Corpo Bombeiro de Guaratinguetá. Firmamos aí um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público. As inspeções estão sendo feitas, os autos de vistoria estão sendo concedidos, para que a gente possa melhorar as condições desses prédios.